Oi, tudo bem com você? Eu sou a Tia Lê e estou aqui para trazer mais uma aula para você. Nós estamos falando sobre emoções, sobre as nossas emoções. Se essa é a sua primeira vez, você ainda não viu as últimas aulas, depois que terminar esse vídeo você volta que elas estão gravadas, combinado? Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos orar? Senhor Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado. Obrigada por ter feito cada um de nós de uma maneira tão única e especial, por ter colocado em nós as emoções. Senhor, fala conosco hoje mais uma vez. Nós queremos aprender mais do que a Tua Palavra diz sobre as nossas emoções. Nós queremos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para falar com a gente hoje. Amém. Nós temos aprendido que todos nós temos emoções. Deus nos criou assim. Quando Deus criou os seres humanos, a sua imagem e semelhança, ele colocou em nós as emoções. Nós vimos também na semana passada, na aula da Tia Ju, que Jesus também sentiu emoções. Porque Jesus era Deus, mas ele também era humano. E quando ele viveu aqui nessa terra, ele também sentiu aquilo que nós sentimos. Ele sentiu raiva, medo, alegria, tristeza. Todos nós temos essas emoções. Mas algumas delas não são muito agradáveis de sentir, não é mesmo? A gente não gosta de sentir tristeza, medo, raiva. Mas hoje nós vamos descobrir que todas as emoções são importantes. A primeira vez que o ser humano sentiu uma emoção não agradável foi lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3.10, diz que Adão teve medo. Logo após o pecado, a morte entrou no mundo. E por isso, vieram as emoções não agradáveis. Porque elas vieram para nos proteger. Toda emoção é importante. Por exemplo, o medo, ele nos protege do perigo. Graças ao medo, a gente não atravessa a rua sem olhar para os dois lados para ver se está vindo um carro. Caso do medo, a gente coloca o cinto de segurança quando a gente entra no carro. Porque se acontecer um acidente, a gente sabe que o cinto vai nos proteger. E as outras emoções, como a tristeza, a raiva, será que também elas são importantes? A raiva, ela cria em nós o sentimento de injustiça. É por causa da raiva, que a gente não aceita ver alguém sendo maltratado, desrespeitado. A tristeza, ela nos leva ao arrependimento. Geralmente, quando nós fazemos algo errado, que a gente não queria ter feito, isso deixa a gente triste. Quando você quer muito uma coisa e ela não acontece, isso gera frustração. A frustração, ela nos ajuda a entender que as coisas nem sempre vão ser da forma que a gente quer. Que há tempo para tudo. A Bíblia diz isso, há tempo para cada coisa. E a gente precisa aprender a esperar. A frustração nos ajuda a ter paciência para esperar o tempo certo para que cada coisa aconteça na nossa vida. Você viu só como todas as emoções são importantes? O problema não é o que eu sinto. O problema não é sentir raiva, sentir medo, se sentir frustrado, se sentir triste. O que a gente precisa aprender é como reagir àquilo que eu estou sentindo. O que eu posso fazer quando eu sentir raiva, quando eu sentir medo, quando eu sentir tristeza? Como que eu posso agir de uma maneira correta, quando eu estiver sentindo essas emoções? Hoje, nós vamos falar em especial sobre a raiva. Na aula da semana passada, quando a Tia Ju falou sobre as emoções que Jesus sentiu, nós vimos que Jesus também sentiu raiva. Mas Jesus sabia agir de maneira correta quando ele tinha as emoções. Hoje, nós vamos ver a história de um rei que ele sentiu muita raiva. Mas ele não soube agir corretamente diante desse sentimento. Essa história está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao 16. Eu vou contar essa história aqui para vocês. Saúl era o rei de Israel e Davi era o comandante do seu exército. Peraí, Davi, tia? Aquele Davi que derrotou o gigante Golias? Isso mesmo, é desse Davi que eu estou falando. Mas aqui, nessa parte da história, Davi não era mais um garotinho que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele aqui tinha se transformado no comandante do exército de Israel. Ele se tornou um grande general. Davi era um soldado muito forte e corajoso. E Deus sempre dava vitória ao exército de Israel quando precisava enfrentar algum exército inimigo. E certa vez, quando o exército de Israel retornou de uma batalha, em que ele havia vencido o exército inimigo, o povo saiu pelas ruas para comemorar a vitória do exército de Israel. E as mulheres, muito empolgadas, começaram a cantar. Saúl matou mil, Davi matou dez mil, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Saúl, quando ouviu as mulheres cantando isso, ficou com muita raiva de Davi. Ele começou a achar que o povo amava mais Davi do que ele, que era o rei. E essa raiva no coração de Saúl só foi aumentando. Davi amava muito Saúl e estava sempre procurando ajudar o rei. Saúl por muitas vezes ficava perturbado e Davi tocava sua harpa para acalmar o rei. Certa vez, enquanto Davi estava ali tocando sua harpa, a raiva tomou conta do coração de Saúl. Saúl pegou uma lança e arremessou na direção de Davi para matá-lo. Mas Davi conseguiu se desviar e a lança não acertou ele. A raiva que ele sentia se transformou em ira, em ódio e Saúl desejava matar Davi. Davi precisou fugir para não ser morto por Saúl. Nós vimos nessa história como a raiva levou o rei Saúl a fazer algo tão terrível contra Davi. Sabe, crianças, nós podemos sentir raiva. É algo natural, é um sentimento normal de nós seres humanos. Mas nós temos que controlar a reação que nós temos quando sentimos raiva. Quero ler com vocês um versículo que está lá em Efésios 4, versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Esse versículo está dizendo que não é errado sentir raiva. Nós vamos sentir raiva, mas quando sentir raiva nós não podemos pecar. Por exemplo, um colega seu ri de você na escola. E aí você fica com muita raiva. Isso é normal, você ficou com raiva porque você não gostou do que ele fez. Você agredir o seu colega, se você xingar o seu colega, essa reação é pecado. Essa é uma reação errada. Você está agindo de forma errada. Mas como é então que eu tenho que fazer? Quando eu sentir raiva, eu tenho que procurar uma maneira saudável de expressar a minha raiva. Para que eu não peque. Mas como é então que a gente pode fazer isso? A tia vai dar aqui algumas dicas para você. Em primeiro lugar, você pode orar. Pedir ao Espírito Santo que te ajude a controlar a sua reação. Para que você possa agir de maneira correta. Você pode também conversar com alguém. Falar sobre o que você está sentindo. Falar tudo aquilo que está te deixando com raiva. Tudo aquilo que você não gostou. Outra coisa que você pode fazer é respirar fundo. Imagina aqui, tem uma florzinha aqui nessa mou, uma velhinha nessa outra mou. Então eu cheiro a flor, sopra a velhinha. Respirar fundo é uma maneira saudável de se acalmar. Durante todo esse mês, nos nossos devocionais, lá no grupo do Telegram, papai e mamãe que está assistindo aqui a gente, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no link que tem aqui na descrição e ter acesso a todo o material. Nós estamos falando de cada um dos sentimentos. Nós estamos trazendo histórias bíblicas que nos mostram exemplos de como nós podemos controlar nossas reações diante de cada um desses sentimentos. A Tia não consegue falar de todos eles numa única aula porque seria muita coisa. Mas você que quer saber mais, que quer aprender mais, acessa os nossos devocionais, acessa o nosso canal. Na aula da Tia Maíra, ela deu uma dica aqui do filme Divertidamente. E a mensagem desse filme é justamente essa, de que todas as emoções são importantes. Mesmo aquelas que nós muitas vezes não gostamos de sentir. E aqui também, mais uma vez, a minha dica. Se você ainda não assistiu, você assiste o filme Divertidamente. E para aqueles que já assistiram, vale a pena ver de novo. Vamos agora para o nosso momento DVA de hoje? Hoje nós descobrimos que todas as emoções são importantes. Até mesmo aquelas que nós muitas vezes não gostamos de sentir. Quando nós sentimos raiva, nós devemos agir corretamente para não picar. Quando nós sentimos raiva, nós precisamos encontrar maneiras saudáveis de expressar aquilo que nós estamos sentindo. Nós podemos orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude a agir corretamente. Nós podemos respirar fundo e se acalmar. Nós podemos conversar com alguém que a gente confia e expressar tudo aquilo que nós estamos sentindo. E o nosso versículo de hoje é Efésios 4, 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Vamos falar o versículo de hoje juntos? Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Efésios 4, 26. Vamos lá, última vez? Efésios 4, 26. Vamos orar pra gente terminar a aula de hoje? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse ensinamento. Como tem sido precioso aprendermos sobre nossas emoções. Hoje nós aprendemos que todas as emoções são importantes. Que Deus nos fez assim de uma forma tão única e especial. E colocou esses sentimentos dentro de cada um de nós. E eles servem pra nos proteger. Mesmo aqueles que não são tão agradáveis de sentir. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a controlar as nossas reações quando nós sentimos raiva. Como nós aprendemos hoje. Senhor, abençoa cada um de nós. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Que o teu amor, a tua paz, a saúde que vem de ti esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Não perde a próxima aula. Nós vamos continuar falando sobre emoções. Acompanhe os nossos devocionais diários. Tenham uma ótima semana. E Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma